O primeiro Samba Enredo Campeão foi em 1980, quando a União já vinha há três anos no segundo grupo e foi campeã no segundo grupo no seu quarto carnaval, passando assim para o primeiro grupo. O calendário. Vamos lá! Solta o Mi Maior aí, Biro. Feliz Natal, lá vem Papai Noel, trazendo presente, saudações lá do céu. Feliz Natal, lá vem Papai Noel, trazendo presente, saudações lá do céu. Depois chegou alguns anos no primeiro grupo, 81, 82, 83, 84, a escola foi crescendo. Em 85 veio o primeiro título da União Imperial e um samba do Zinho, Toninho da Polo e do Milton Sintone. Dá um Ré Maior aí! Sou visitante nesse reino encantado, um forasteiro a convite da ilusão. Eu sou um marco viajante, no país do sonho e da transformação. Eu sou um marco viajante, no país do sonho e da transformação. Depois, em 86, assim diz o poeta, mais um grande carnaval, talvez o maior carnaval da história da União Imperial. Dá um Ré Maior aí! Vamos que vamos! O amanhã tem que ser hoje. Gira meu Brasil gigante, balança, 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 mas não cai. O 87, o samba é o enredo na cachaça e mais um título para a União, o tricampeonato. Solta um Ré Maior aí! Louvado seja o seu criador, mas no mundo em cachaceiro não tem duro, não, senhor. Louvado seja o seu criador, mas no mundo em cachaceiro não tem duro, não, senhor. O 88, me leva nessa brincadeira, samba do Simonal, o Pitico e esse time todo que bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Grande bebe, ganhou muito dinheiro. Dá um Ré Maior aí! Bebe, bastante dinheiro, tenho um. Me leva nessa brincadeira, a festa é nossa e vai até a quarta-feira. Me leva nessa brincadeira, a festa é nossa e vai até a quarta-feira. 89, o Penta Campeonato da União. Dá um Lá Maior, samba do Dorinho e do Marquinho. Dance comigo, hoje é carnaval, caia na folia, sou imperial. Dance comigo, hoje é carnaval, caia na folia, sou imperial. Depois, em 1990, tivemos aquele problema de desfilar de manhã cedo e foi um monte de atrapalhado. Noventa e um, noventa e dois e noventa e três, mais um título para a União Imperial. Diz aí, manda um noventa e três? Tá maior. Eu sou o samba dessa gente vamba, o meu povo em fama, fora aí do carnaval. Vem sonhar, vem sonhar, vem estampassar, nos braços da União Imperial. 1994, o segundo bicampeonato da União Imperial, homenagem à tribuna. Como é que é, Bino? Já clareou, eu quero ler, tribuna em alto astral, arrepiou, mas que prazer, primeira parte da União Imperial. Já clareou, eu quero ler, tribuna em alto astral, arrepiou, mas que prazer, primeira parte da União Imperial. 1997, mais um título para a União Imperial. Manda aí. Um bom, bate um bom, eu quero ver esse zirigitum, é verde rosa, o meu carnaval que legal, uma paixão nacional. Um bom, bate um bom, eu quero ver esse zirigitum, é verde rosa, o meu carnaval que legal, uma paixão nacional. É, e depois desse tempo carnaval parado, né, a gente teve uma série de dificuldades na escola, mas em 2018 a escola se reveu com um belo título, primeiro samba e menor, né? Lá menor, manda o lá menor aí. Vamos lá. Lá menor, manda o som que arrepia, vem do que novo marapé. É, em 2019, o último título que a União ganhou, porque não faz tanto tempo, né? Então, a gente entrou na avenida com um bonito samba. Fala maior, Biro. Palma da mão. O ciclo chegou, tem palhaça, tem fria, exigiu, hoje eu vou fazer a festa e manda o carnaval, no brincadeiro, no rião imperial. Filho, foi a filé já do bolo. Filho, foi a filé já do! Se hum? Filho, foi a filé já do! Filho, foi a filha repetida! Filho, filha.